E aí galera que assiste o canal, tudo beleza? Tudo ok? Eu sou Rafael Ribeiro, um dos integrantes do grupo The Progress Farm, LCP de Laboratório de Agricultura de Precisão 2, ministrado pelo professor doutor André Gustavo Andrade. O grupo é formado juntamente com o Lucas Malaguti, que foi o que nos mostrou o vídeo anterior sobre o ArcGIS Online. Pra quem quiser assistir, acesse o vídeo aí na descrição aí. Deixa seu like lá também. E entre no nosso canal aí, tem muitos outros vídeos aí ensinando como criar os seus mapas aí, no trabalho dos seus mapas aí, em software de GIS. E a Eve também é outra integrante do nosso grupo, Evely Home. E junto, a gente estuda na FATEC de Xungi Nishimura, no curso de Mecanização em Agricultura de Precisão. Mas lá na Faculdade de Tecnologia, Xungi Nishimura também, temos um curso de Big Data aí. Dá um acessado aí, onde que está a descrição, que eu vou deixar aí, no site da FATEC aí, pra quem quiser conhecer. Bom, nós vamos logo ao assunto, que são os mapas de produtividade, comparativo e particularidade de cada um deles. Mas antes disso, galera, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, e assim, clique no sininho da notificação aí, pra receber os próximos vídeos aí, e será disposto no nosso canal aí, galera. Bom, nós vamos logo ao nosso assunto, que são os mapas de produtividade e comparativo de cada um deles, e as particularidades deles. Olhando pra esses mapas coloridos aqui, o que é possível tirar de conclusão de cada um deles? Esse mapa, a esquerda aqui, vocês mostram que é um mapa de colheita, tem algumas informações aqui embaixo do mapa, sobre a efeita, que é de 3,88 hectares, o transpasse, o rendimento operacional da máquina foi de 2,89 hectares por hora, a velocidade média, que cultura que é essa colheita aqui? De que cultura foi feito esse mapa aqui? É difícil saber olhando só por esses parâmetros. Vamos olhar aqui nesse mapa colorido aqui, da direita, acima aqui. Bom, também, não dá pra identificar muita coisa, tem uma legenda aqui, uma escala que vai de 20,7 até 82,5, mas ainda é difícil identificar o futuro. Vamos analisar mais de perto aí, pra ver se a gente consegue identificar alguma coisa, alguma cultura, alguma particularidade desse mapa. Bom, olhando aqui mais de perto, é possível ver algumas falhas na colheita. Algumas falhas aqui, ó. Dá pra ver a mudança de cor, comparar minha escala. E aqui, possivelmente, é uma erosão, de cor de alguma erosão aqui, uma reboleira, alguma coisa do tipo assim, que ficou esse buraco aqui, bem inteiro, nesse mapa. Vamos pegar esse outro mapa aqui, é na mesma área, só que é outro mapa já. Também nos diz que é um mapa de colheita, que aqui abaixo mostra mais informações, o rendimento da máquina, área aplicada, velocidade média, e temos à direita, acima, aqui é um mapa colorido, novamente, que nos informa alguma coisa, mas não dá pra saber o que é. É uma escala que vai de 21.4 a 34.1, mas não tem unidade, nem nada. É bem difícil identificar. Lembrando que esse mapa aqui, é do monitor de colheita, está. Esse mapa aqui é fornecido pelo monitor de colheita, está. Aqui abaixo temos outro mapa aqui, que tem uma escala de 10.2 a 22.1. Mas também não dá pra saber o que é, porque não tem unidade. Difícil saber. Mas provavelmente, é um mapa de unidade esse. Esse aqui é um mapa de... quilo por hectare, panelado por hectare, alguma coisa assim. Porque, e inscritos e importos no mapa de colheita, não é? Bom, aí vamos ver esse mapa aqui, que é mais fácil. É um mapa de laranja. Um mapa de colheita de laranja. Como é que é que é de laranja? Porque está escrito aqui abaixo. Mapa de laranja. Maranja. Mas, tem uma escala aqui, as cores. Mapa de produtividade laranja, toneladas por hectare. Mas, tem uma particularidade, que esse mapa aqui não mostra. Que as amostras são pesadas, em bags, ou sacolões. e esse aqui é o mapa não nos informe. Porque, a colheita de laranja, ainda é feita manualmente. Vamos pegar esse outro mapa aqui, de produtividade. tem as cores aqui, a escala. Então, tem um índice aqui, que vai de 30 até 80, de 180 até 240. mas, de que cultura que é esse mapa de produtividade aqui. Ainda não dá para saber. Esse aqui é o mapa de colheita de cano de açúcar. Mas, ainda é feita, é a colheita manual ainda. Vamos analisar mais de perto, o primeiro mapa que a gente viu aqui. Olhando para esse mapa aqui, é possível ver as manobras, um breve zoom aqui, as manobras realizadas pela colhedora. que é uma manobra, outra manobra. Provavelmente, o cara, o, o cara que estava pilotando, condutor da colhedora, não enviou a plataforma, na hora de manobrar. Então, a colhedora entende, que ainda está, recebendo, a cultura, ainda está recebendo, coletando os dados ainda. não interrompe a colheita de dados. Dá para dar sentido, que a máquina colheu aqui, para ver os buracos aqui, os desvios, pode ser, por contínuação, alguma coisa antiga, ou alguma árvore, tronco no meio, o colhedor tem que desviar. e olhando mais de perto, que dá para ver, a palha na colheita, que foi deixada aqui, isso aqui também, dá para perceber, muito, muito, desperdício, e, perdendo muito, muitos grãos, no, na hora da colheita, porque, é, é um dado, do que diz, com o que diz, a gente pode abrir, esse arquivo, e, observar melhor, esses dados. Aqui, dá para ver, a manobra, o transpaço, que, o 400, a máquina, passou, no local, que, foi feita a manobra, o, buraco aqui, passou mais de uma velha, aqui, fica, o roxinho mais escuro, aqui, eu preciso ver, pelo software do que diz, aqui, foi, possivelmente, uma manobra, em cima da, da linha de colheita, a máquina, passou, aqui, pisoteou, umas, 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 duas vezes, aqui, bom, tirando aqui, o software do que diz, mas, para ser mais para vocês, o, disponibilizado pela, trigo, eu, eu, aqui, aqui, creme, o, projeto, a gente, já tem, o, 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 qualquer tipo de dado, que, merece, sg, procurar, aqueles dados, no, no, computador, selecionar um dado, abrir, selecionar um dado que eu quero, então, aqui, tribune, e pompe, óper تم leis, Dan Aww, vai teandoторов, ah, checked, stop prima, copiga, oprim SLING, 준 za, amma, de, óper, oprim ooh, p, ah, c, e, pá, e, género, dj, vä people. goodult 춤. Dj, género ini, te, Duplo de mapas, pronto isso aqui, meu dado de colheita, você clica aqui em cima e vê essa animação como foi o caminho, o trajeto feito pela colhedora, aqui foi o trajeto exaltando a colhedora, eu treinava aqui em baixo camadas, eu abri uma mesmedinha, com mais informação e tudo, que é o relevo da minha área, tipo de metros, eu abro esse canto aqui, abaixo de velocidade, mostra a velocidade média que a minha colhedora fez, o trajeto, então esses são alguns parâmetros aqui, umidade, posição em hectare a hora, esse aqui é um dos parâmetros que, analisando eles, é possível ter uma ideia do tipo de cultura que se mata, e ter uma ideia da coisinha interna mecanizada, e que cultura que é, porque cada uma das culturas terão um parâmetro diferente, esse aqui, por exemplo, a umidade, velocidade, é basicamente típica de uma colheita de cevada, que você for comparar com outros dados de cevada, que eu ensino a exportar para cá do shape, eu vou aqui um cliente fazendo, no vídeo, italian, cevada, exportar, exportar aqui do shape, o shape, eu vou selecionar, onde que eu quero que salva esse shape, vou salvar aqui, com o nome de servada shape, vou salvar na minha raiz de trabalho, vai ficar fácil, pronto, agora eu já tenho, bom, outro dia, já tenho dados para trabalhar, o shape, em outros, outros softwares, se preciso. Bom galera, esse foi o nosso vídeo, espero ter ajudado em relacionar algumas dúvidas aí, se tiver mais dúvidas, então pode deixar aí nos comentários abaixo aí, que a gente vai tentar responder qualquer dúvida que a gente tiver, e também, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e qualquer dúvida também, se tiver aí, tem bastante vídeo no canal aí, tem bastante conteúdo aí, que pode ajudar a passar nas dúvidas aí, sobre o produto, o produto, o kit de imagem, o produto, o que é feito, o que é feito, do que é feito, trabalhar com ele, e agradeço aí pela atenção de vocês aqui, como o dia da prova.